Matheus Oliveira vem comigo porque a gente vai contar pra você aí de casa agora que hoje começam a valer algumas novas regras para o PIX. Ô Matheus, quais são essas novas regras? Natália, principalmente em relação ao limite de transferências a ser realizado por aparelho. Por exemplo, agora pra você transferir mais de mil reais de uma vez no dia, vamos supor, é preciso ter uma autorização do banco, ou seja, tem que ter um cadastro do aparelho no banco. Mas quem vai explicar melhor pra gente essas e outras regras que passam a valer a partir de hoje é o Tiago Sabino, que é especialista em segurança cibernética. Tiago, é basicamente isso mesmo, né? Eu expliquei mais ou menos aqui, mas você vai poder aprofundar melhor nesse assunto. O que muda a partir de hoje? O que passa a valer em relação à utilização do PIX aqui no Brasil? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, o Banco Central vem analisando o comportamento do PIX, então são duas vertentes. Primeiro é pra facilitar a vida dos usuários e também pra aumentar as camadas de segurança. Então, a partir de hoje, somente pras pessoas que vão usar um novo aparelho, ou seja, se você já faz transações no PIX, pra você não vai mudar nada. Você vai ter uma limitação de 200 reais por operação, totalizando mil reais por dia. E pra que você volte até o seu limite anterior, você precisa registrar o seu aparelho dentro do aplicativo da sua instituição bancária. E aí você, depois dessa aprovação, você volta até os seus limites, as suas operações, normalmente. Essa aprovação dentro da instituição, ela vai ser demorada? Ela costuma demorar? Sai no mesmo dia? Como que é isso? Não, hoje a tecnologia tem avançado bastante. Existem vários mecanismos de segurança, hoje a gente tem reconhecimento facial, identificação por localização, endereço. Costuma ser bem rápido, é quase que instantâneo. Então, uma vez que você trocou o aparelho, você vai se cadastrar ali no seu banco, fazer o login, e ele já vai te pedir esse registro. Então, se você fizer, às vezes você nem percebe essas novas alterações. É importante dizer também que a partir de hoje, começa o Pix por aproximação, que é outra metodologia que visa facilitar bastante a nossa vida, sobretudo pra ser mais ágil, não precisar abrir o aplicativo. Então, a gente vai conseguir fazer pagamento por Pix, simplesmente aproximando ali o nosso dispositivo de uma maquininha, por exemplo. Como se fosse um cartão de débito, cartão de crédito mesmo, é só aproximar o celular que vai debitar. Exatamente. A gente vai aproximar o dispositivo, pode ser relógio, pode ser celular, qualquer dispositivo que tenha o NFC, a gente vai conseguir fazer os pagamentos. Antigamente, a gente precisava pedir pra gerar um QR Code, ou gerar um link, alguma ação. Hoje não, a gente só vai, a partir de hoje, a gente só encosta ali o celular e tá tudo certo. Tiago, por que essas mudanças são necessárias nesse momento? É por uma questão de segurança mesmo? A gente faz muitas reportagens que acabam mostrando atividade criminosa em relação a transferências bancárias. Essa semana mesmo, o motorista de aplicativo foi sequestrado, quase teve 15 mil reais retirados das contas dele por meio de um empréstimo. É por uma questão de segurança? Sim, o Banco Central vem analisando, então existe um estudo que é feito. Eu até acompanho um estudo que foi feito baseado em boletins de ocorrência, onde acontecia sequestro dos relâmpagos, o que você acabou de citar, sequestrava uma pessoa e obrigava ali ela a fazer piques até esvaziar a sua conta. Então, o Banco Central identificou isso e diminuiu, por exemplo, na alteração anterior, ela diminuiu os limites de transações a partir das 18 horas até as 6 da manhã. E pra transações de valores maiores, você tem ali 30, 40 minutos, que é um período de aprovação pra que ela aconteça. Então, todas essas alterações, pra nós que somos da área de tecnologia, elas são muito bem-vindas porque elas acabam que são camadas de segurança pra proteger a população. Só pra gente voltar àquela questão do cadastro, do aparelho, é tanto pra celular quanto pra computador também? Isso. O PIX pode ser feito através de celular ou computador, então todos os dispositivos precisam ser cadastrados. Assim que quando surgiu o PIX aparecer pra gente notificações, pop-ups ali, instruindo e orientando o cadastro, nessa nova etapa também vai acontecer. Então, provavelmente o seu banco vai te instruir a como é que você cadastra um PIX em uma carteira digital, um Google Wallet, um Apple Wallet, pra que você consiga usar esse benefício que é o PIX pra aproximação. Tá certo? Tiago, Natália, o Tiago tava me contando uma coisa aqui antes da gente entrar no ar que eu achei muito interessante, que agora as contas que geralmente são utilizadas em golpes, elas serão notificadas, elas serão marcadas, né? Uma espécie de marcação. Por exemplo, há muitas pessoas que alugam suas contas para criminosos fazerem transações. E aí essa pessoa leva parte do dinheiro e geralmente fica por isso mesmo. ela acaba continuando na prática criminosa, já que tem uma pena branda pra isso. Tiago, essas contas agora poderão ser marcadas também? Quando a pessoa for fazer a transferência, ela vai ser notificada? Como que é isso? Isso. O Banco Central exigiu das instituições financeiras que elas também criem mecanismos de segurança. E um dos mecanismos é esse. Então, se você for fazer uma transferência pra alguém que já teve uma conta envolvida em algum tipo de ação ali criminosa, você vai receber um aviso. Ó, essa conta já teve algum incidente, tem certeza que você quer continuar com essa transferência? E o Banco Central também começou a exigir que os bancos criem mecanismos pra avisar e prevenir contra esses golpes. Então, cada vez mais a gente vai ver nas mídias sociais, a gente vai ver dentro do aplicativo notificações e informações a fim de ajudar a população. O número de golpes digitais vem crescendo de forma alarmante. Então, a gente precisa de entender pra poder nos prevenir, não sermos vítimas de golpes digitais. Certo. Obrigado, Tiago Sabino, especialista em segurança cibernética pelas informações. Então, é isso, né, Natália? O PIX, então, passa a valer hoje com essas regras... Pode ficar aqui, Tiago. Fica aqui pertinho de mim. O PIX hoje começa a valer, então, com essas novas regras, o limite de transações de R$ 200,00 para novos aparelhos, né, que devem ser cadastrados e R$ 1.000,00 por dia. Mas se você já utiliza o PIX, já tem o cadastro, tudo certinho junto com o banco, o seu aparelho, você já tem o costume de usar, não precisa se preocupar porque não vai mudar nada. Natália, eu volto com você. Valeu, Matheus. Super bem explicado. Você é bom pra explicar as coisas, pra perguntar também, viu? O jornalista é bom, é assim, que sabe perguntar direitinho o que o povo quer saber. E outra, gente, mudou de celular, vai fazer um PIX, deu algum problema? Leia o que tá na tela, é só ler. Mas no desespero, o povo só vai apertando ali, continuar, continuar, sai, desiste, vai mexer com isso depois. Vai lendo direitinho, vai dar tudo certo. Ficou na dúvida? Entra em contato com o seu banco, com a agência bancária, resolve tudo, fica bonitinho, certinho, alinhado. Valeu, Matheus, pelas informações.